E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não ter rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio, porque eu franzino, sendo eu frrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é demônio da Tasmana, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Verdade, tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é em dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água. Por que falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Então para de citar nome de terceiro. Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. O rima não mudou. Nóis virou parceiro e depois nóis fez um som. Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Parceiro, o parceiro é parceiro. Rima o dia inteiro. Esse é o cara. Essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Pica, você tá ligado e esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque o Cante não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai. Tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. O freestyle é bom, agora cê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Olha lá, pé de laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar de Chigris triste. Então se engasga com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do Pedro que era preto. Não, não. Aqui você não deixava. Eu me engasguei com trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Não, é tarde. Não cê tá com medo. Cê não falou que era espada. A gente cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez peio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O jabal tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o jabal é a minha segunda voz. Ah, sim eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi o poeta do bagulho. Eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir e todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz. Mas só que foi você. Aí virou a trevas. Aí virou uma trevas. Porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando meu fita de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Pelo respeito do groin. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque. Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui. Pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque e do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Manstreet. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Manstreet pra ver se o Orochi te contrata. Vou botar com o dele, meu mano. Cê é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, você fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. Rio de Janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. Pra você que falar pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Então agora, Vasque, eu vou acabar com você. Hoje cê vai perder. Cê falou de UFC. Mas não tá nada. Vai enfrentar o rei do drill. Cê é o que toga ou não. Eu te bato na aqui ou na de trio. Por que você capota? Por que pega e anota? Olha pra mim, seja ela. Já quer UFC. Eu mando se fuder. Vem pagar de Anderson Silva. E eu quebrei sua canela. Cê não quebrou minha canela. Cê grita muito. Mas não manda assunto. Mas não sei maldade. Você só ramela. Ele falou do octógono. Meu mano, então pode crer. Vai pra batalha de trio. Chama dois MC. Pra ver se consegue aqui te defender. Tá ramelando. Acima que você tá mandando. Nem você mesmo lá que tá acreditando. Você viu? Bagulho tá foda. Parou de chover lá fora. Só que pensicuzão, meu pai. Se o tempo fecha agora. É porque eu tô no sapatinho. Não chamo dois amigos. Me resolvo sozinho. Até porque agora. Bato nesse patife. Jogador bom é o que joga. Sozinho e com equipe. Você joga sozinho e com equipe. Sozinho você é ruim. Caio equipe, cê é um patife. Você entendeu qualquer fita e ongi. Você não aguenta na rima. Pode colar de bonde. Que o trem vai passar por cima. Esse aqui é um fracassado. Cê veio pagar de trem. Mas só tá desgarrilhado. Por isso que agora o Iongi contorna. Cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma. Entre o vão e a plataforma. Cortou o meu pescoço entre o vão e a plataforma. Mas aqui é rima. Entre ninguém se transforma. Iongi, cê rimou. Só que cê ficou no quase. Caiu no vão entre o basque e a primeira fase. Eu nunca ia entendei a primeira fase. Diferente de você que só vai ficar no quase. Eu ganho uma batalha fazendo improvisação. Diferente de quem ganha. Igualzinho integração. É tipo integração. Eu vou pra todos os lugares. Em todos os lugares eu fui meu truto. Eu vou rimar. Cê entendeu meu parça. Você falou de crime. Só que eu tô todo lugar. Em casa aumenta a confiança do time. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Sou o Agadek.